Agentes da Guarda Municipal de Balsa e do Corpo de Bombeiros receberam a certificação do curso especial para tripulação de embarcações de estado no serviço público. O curso é um treinamento para condução e embarcações e fiscalizações a serem efetuadas no Rio Balsas durante o período do Verão Balsas. Sim, a intenção do curso é capacitar e habilitar todo o efetivo do Corpo de Bombeiros aqui de Balsas e a Guarda Municipal para que eles possam estar atuando durante o Verão Balsas e todo o ano na questão da prevenção do meio aquático. Então isso também vai agilizar o tempo resposta em caso de qualquer tipo de situação de afogamento onde assim que ser um chamado no Corpo de Bombeiros a gente vai poder logo estar trabalhando as embarcações na água que antigamente a gente tinha que esperar sempre ter um sobreaviso, um condutor e agora todos estando como condutor vai ser muito mais rápido esse atendimento. Esse é um curso oferecido pela Marinha, organizado pela Prefeitura. Então vão sair daqui capacitados 15 guardas, 15 bombeiros que serão habilitados a conduzir embarcação e também trabalhar na fiscalização. A gente já viu que o Verão Balsas já iniciou, a gente já iniciou esse planejamento do Verão Balsas então é uma ação muito importante para preparar hoje a gente a estar pronta a servir a população nesse período de verão. O treinamento faz parte das ações de fiscalização que visam cumprir a nova lei de zoneamento do Rio Balsas que regulamenta a utilização do Rio com regras de zoneamento de forma a contribuir para garantir a segurança física de usuários banistas e condutores de embarcações, levar uma qualidade de vida da sua população e proteção do seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural e normatizar as relações de uso comuns para fins recreativos de transportes e pesca do Rio Balsas. Então foi um curso de capacitação onde todos estão hoje aptos a tanto conduzir embarcações como também fiscalizar e proteger cada vez mais os nossos banistas que estarão aí desfrutando não só no Verão Balsas, mas em toda a época do ano o nosso maior patrimônio que é o nosso Rio Balsas. O ato de certificação encerrou as atividades do curso especial para tripulação de embarcações do Estado no serviço público, foi ministrado pela Marinha através da Capitania dos Portos de São Luís. A capacitação durou duas semanas e contou com a participação de 30 agentes, abordando aspectos fundamentais e técnicos de condução e manobras para conduzir e tripular embarcações no serviço público para as atividades de salvamentos, resgates e transportes aquáticos. Além das aulas teóricas, os habilitados tiveram formações de atividades práticas no Rio Balsas, com lancha e moto aquática. A parceria entre a Marinha, o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal contribui para a formação de profissionais com a mentalidade voltada para a garantia da segurança da navegação, de responsabilidade pessoal e coletiva, da sustentabilidade no meio ambiente e da preservação da vida humana. O curso veio para agregar essas forças de balsas, foi o quarto batalhão juntamente com a Guarda Municipal. E aí, além da gente estar nessa reciclagem, é uma preparação maior e quem tem a ganhar, na verdade, é a população balsense. Com certeza. Muitas vezes as ocorrências que a gente atende vem envolver esse meio aquático, ocorrências desde resgate mesmo, salvamento de afogado, como a questão da busca dos corpos. E a gente sempre tem aquela máxima de quando a gente está procurando esses corpos, de procurar esses corpos como se eles vivos ainda estivessem. Porque isso traz a questão do conforto para as famílias, né? De encerrar aquela situação, aquela angústia. E com certeza a gente está capacitando mais profissionais nessa área de condução de embarcação, vai propiciar a gente estar fornecendo esse serviço, estar prestando esse serviço da melhor forma possível, com mais celeridade, com mais profissionais aptos a prestar esse serviço. Antônio, é importante destacar que, embora os bombeiros estejam preparados para atender qualquer tipo de ocorrência, mas a segurança é a responsabilidade de todas as pessoas também. Com certeza. No meio aquático a gente fala que a segurança é a responsabilidade de todos. Assim como no trânsito, né? Que a minha segurança, ela também parte da questão da responsabilidade da condução do outro, que está ali no carro, na moto, como o cuidado que eu tenho que ter com os pedestres, no meio aquático também não muda muita coisa. Então, a questão da nossa segurança, da segurança do outro, parte dessa responsabilidade de um para o outro, né? Eu também disse o curso, ele veio a calhar, justamente agora no verão, que é tempo de férias aqui em Balsas. É um curso de aprendizado muito bom, a gente está de parabéns, o comandante pessoal aqui da organização. E esse é um curso que ele fez para a vida toda, tanto para a gente estar na parte pessoal, como na parte coletiva e na parte da população. O serviço está muito bom, principalmente na parte de enchente, do Rio Maravilha, do Rio Balsinha. Quando é necessário, tem que ter um profissional que sabe, habilitar, que sabe dirigir a embarcação, nós vamos estar prontos para servir quando a gente for ser chamado.